É, rapaziada, não tá fácil pra ninguém, hein? É, ó, novamente, galera, eu fui detonado, olha isso aqui, galera Mano, que é isso, gente, mano É, sinceramente, galera, eu tô achando que alguém trouxe esse bicho pra cá, galera, pra minha base Porque não tem condições Mas, galera, vamos iniciar esse vídeo aqui, né? Normalmente Opa, salve, salve, galera, beleza, estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa série de Ark Supreme E, gente, tá difícil nossa situação, tá difícil, olha Mas, agora são exatamente, galera, olha São exatamente 7h53 da manhã Eu passei a madrugada e eu não dormi hoje, galera E nem fui trabalhar hoje jogando pra conseguir reconstruir tudo de novo Isso, tudo de novo Eu perdi o meu mamaco, eu perdi o quentro, galera Esse quentro aqui eu domei em off Esse, esse, o, quer dizer, o sarco não, galera O sarco sobreviveu, por incrível que pareça, o sarco sobreviveu Mas, olha, minhas plataformas foi tudo de base Minhas, tudo, tudo foi de base, gente Tudo, literalmente, agora eu tô zerado As únicas coisas que eu consegui salvar, galera, estão no meu inventário E foi isso aqui, ó Fertilizante E só Na verdade, eu tenho aqui, galera, um ovo fertilizado de rápido, galera Que eu não achei no último episódio, mas tava no meu inventário Tem aqui de Teresino, que foi o Igor que me deu junto com os alossauros Isso aqui são as únicas coisas que sobrou Aqui é outro quentro, galera, que eu domei dois, tá? Eu domei dois em off Pra ficar tranquilo, mano E, gente, pra, literalmente, galera, eu corri aqui, sufoco Tô com sono Meu Deus, gente, que loucura Mas, é, eu consegui dar uma alqueta pra trazer o farm pra vocês E o sarco sobreviveu, tá, galera? O sarco sobreviveu Então, vamos que vamos, gente Vamos farmar com essas criaturas maravilhosas E, galera, desde já eu quero deixar meu agradecimento pra vocês Pra o Yoshi e pro Andrew Pra essa galera toda que me ajuda aí Tá me ajudando no canal, galera Eu tô muito feliz, de verdade O último vídeo, gente, bateu a meta de 100 likes, gente Então, bora que bora pra esse vídeo bater a meta de 100 likes também Vamos, gente, por favor Vocês conseguem dar 100 likes aí nesse vídeo, galera Que eu vou ficar muito feliz, tá? A meta de 100 likes Vamos bater, galera Bora que bora É só deixar o dedinho aí no like Se inscreve se você não for inscrito aqui no canal do Mano Vagante, galera Se inscreve E não esquece também de compartilhar aí com seus amigos os vídeos, gente Que ajuda demais E também, olha É, eu sou pidão, gente Sou pidão Não esquece de comentar, galera Comenta qualquer coisa, galera Eu respondo todos os comentários, tá, galera? Eu respondo todos os comentários Pode comentar aí qualquer coisa Pode perguntar Pode pedir pra mim domar uma criatura Que eu vou tentar domar Galera, eu vou fazer o possível E, galera, eu já vi aí O pessoal comentando Que o Boss Alpha é absurdamente poderoso Então, galera, eu vou demorar um pouco Pra mim evoluir pra classe Apex Por quê? Porque, sinceramente, galera Tá difícil Porque a gente já perdeu nossas criaturas Duas vezes, gente Eu vou dizer só duas Né? Talvez foi mais Mas duas vezes perdemos tudo em massa Em massa dos nossos recursos Então tá complicado pra mim Poder seguir em frente Mas eu vou conseguir, beleza, galera? Eu tenho certeza que eu vou Então, olha Vamos que vamos, gente Bora farmar com o nosso querido Sarko Já deixa de baboseira e explicação, né, galera? Porque, mano Foi tenso hoje Mas, cara Hum, mano Consegui construir, galera Olha Eu construí, galera Do S+, dessa vez, tá? Ela é um pouco mais barata E eu fiz mais um pouco, né? E saí colocando assim, ó Juntinha Dá um trabalhinho, galera Mas vai, tá? Vai, tá? É só botar ali Como eu fiz aqui, galera, ó Eu botei Uma pedrinha aqui Na do S+, aqui, ó Uma Como é que fala o nome disso aqui? Cara Sealing, né? Nossa, não sei ler em inglês Sobe na escadinha Posiciona aqui Vai subindo, galera E deixa posicionada Aí quando você posicionar Você aperta o K Quando você apertar o K E ver que tá posicionado Certinho do jeito que você quer Você só sai colocando Sabe, gente? E vai fazendo isso repetidas vezes Muito top, né, galera? Muito top mesmo Dá certo Então, ó Bora lá, meu querido Sarko Bora ver qual é o seu potencial, gente Quero ver muito o potencial do Sarko Olha só, galera Eu não tenho nenhuma pação de cura A única pação de cura que eu tenho, gente Essas aqui, ó Delta E se eu não me engano Eu tenho da Alpha, tá? Eu tenho um pouquinho da Alpha Ainda no meu inventário, gente Só deve tá Não, na verdade Se fosse tá Tem ele que tá aqui em cima, né? Que ela é Alpha, né? A Alpha É... não tem É, só tem uma pação de cura Delta, galera Eu realmente tô bem ruimzinho Aqui na fita, galera Tô bem ruimzinho na fita Mas olha Bora farmar Que é o que interessa, galera Olha O querido Sarko aqui Ele é insano, gente Ele é bonito E eu quero ver se ele tem potencial Pra farmar muitas criaturas top aqui, ó Vamos aqui pra dentro d'água, né? Lembrando que a gente tem Olha que top, mano Cinidária Gente, essas Cinidárias aí Eu tenho medo delas Na verdade, galera O que eu quero é domar essa Cinidária, tá, gente? Quero muito domar essa Delta Cinidária Vai ficar top, hein, galera? Vocês querem que eu dome uma Cinidária? Uma água viva? Olha só Delta Trilobaita, mano 28 mil de vida, cara Eu nem tô acertando Ah, 17 mil Olha lá, galera O dano dele é muito bom 17 mil é muito bom Caraca, o bicho desceu lá no fundo, hein, galera Morreu e caiu igual uma pedra Caraca, aí, ó Farma Ah, só dá quitina normal, né, galera Pra dar quitina melhorada lá Tem que ser aquela É uma diferente, galera Uma que ela parece ser alfa Mas ela não tem vida, não Ela morre hit kill Mas, mano Muito top o Sark, galera Olha aqui o Salmão, ó Delta Quatic Salmão Caraca, gente Olha isso 11 mil de dano Que o bicho dá Vai zoando, galera O bicho é forte, hein Olha lá Bora bater Bora batendo A gente tá acabando com ele também, hein, galera Olha, o dano do Sark, galera É muito bom 17 mil É um dano muito bacana, galera Ó Eu acho que ele já tem até pontos upados aqui, galera Que eu já quero upar ele Que é pra gente ficar tranquilo O único problema, galera É que a gente tem respiração, né Aí complica Fechou Bora aqui upar, galera O nosso querido Sark Bora, ó Vamos botar muito HP nele Botei aí um milhão de vida Acho que um milhão de vida Pra iniciar tá bom Vamos botar o resto Tudo em dano aqui, galera Olha que top Full dano nele aqui, ó Nossa 40 pontos certinho em dano E obviamente, galera Eu quero colocar É, opa Eu já tinha colocado, né Vamos botar Eita Ah, mano Ela desmonta a gente A Sinidare, galera Agora deu ruim, hein Ih, galera Ai Vai ser difícil aqui Pelo menos ela não tá acertando na gente, galera Se ele conseguisse atacar ela Seria bom Que ele derrotaria essas aqui Fácil, hein, galera Ó Ah, essa ali é uma delta, né Cara, que raiva E agora, galera Ainda bem que elas não tão acertando o dano em mim É, o jeito vai ser Eita Eita Foi de base Boa Caraca Tá, beleza Vamos montar aqui nele Gente Eu tô easy aqui, ó Tá, elas travaram a gente um pouquinho Mas foi de base, né, galera Ainda bem que não era a delta Se fosse a delta ia dar ruim, hein, gente Ó, já deu pra ver que é complicadinha E elas são fortes, hein, galera São fortes Mesmo não sendo De mod Elas deram bastante dano, galera Então Eu ia dizendo a vocês Eu quero dar aqui pra ele A Poção de afinidade Eu espero que ainda tenha aqui no meu inventário, gente Olha que bagunça no meu inventário, galera Sinto muito, gente Mas é Realmente Estamos no crítico aqui Estamos numa situação Crítica Ô, louco Olha o tanto de vida que ele aumentou, galera Vai zoando, galera Ele tava batendo 23 mil ali, né, galera Bora ver o dano agora 34 Velho Ele tá muito forte, gente Ele tá muito Insano Olha lá, ó Trilobite a delta aqui, ó Vai de base, ó Não vai Tancar de jeito nenhum, ó Já era Mais duas pancadinhas Lembrando, galera Que esse aqui não é o ataque mais forte dele, tá Putz, cara Ele tá muito bom, gente Ele realmente tá muito bom, cara Merece sim O like de vocês Vamos sair aqui pra terra firme com ele, galera Ó, ele é rapidinho Ah, gente Ó, o hitbox Ele é meio bugado também Tá 34 mil Bora ver o ataque mais forte Bora ver Agora, galera A gente fica apertando o X Perto da criatura Perto da criatura aqui, ó Mira na criatura E... Não, é o X Não, é o C, cara Ué Ih, gente Sumiu o Dodô Que loucura É, ó Boa 26 mil Ué Ah, porque tá em bônus de casal, né 26 mil Ah, é 39 mil, galera Era bônus de casal aí, ó Bônus de casal aí Salvando os bichinhos, galera Mano, pra vocês verem Como é bom a gente ter criatura com bônus de casal É muito forte, né, galera Top Então Que zoada essa Deus do livro Corre, mano E, gente É Não se esquece, galera De comentar, tá Comenta alguma coisa aí Deixa seu belo like, tá Vou pedir novamente E bora que bora, galera Aqui, ó Enfrentar um humanozinho delta Lembrando Quero farmar coisas mais avançadas, né Já que a gente tá com um alfa bem forte Dá pra gente derrotar criaturas bem sanas aí, ó Nossa Já era, deltazinho Cara É O problema é o seguinte É que Só tem criatura mais avançada do que o ideal, galera Aí me quebra Ó Vamos acabar aqui com o Dodôzinho Boa Vamos Tá aqui pra frente Sai Ele se prendeu na árvore Ah, ele não quebra a árvore, né Ok Vamos pra cá Ó, é um perigo, galera A gente se enrosca aqui, ó Delta Carbonemus, galera Essa é forte, hein Boa Boa Já era, mano Acabou Galera, eu acho que com ele Eu consigo derrotar esse Apex Cara aqui, galera, ó Um milhão de vida Apex Estegossau Ah, vai Vai que vai, galera, ó Dezenove mil de dano Boa Boa Vai, toma Dezenove Dezenove É, galera, ele é Eita, cara Eita, gente Eita Nossa, ele dá muito dano, gente Caraca Ele dá duzentos e noventa e tantos mil Caraca, gente Meu Deus É muito forte Tá, mas o nosso sarco Tá, mas o nosso sarco não fica pra trás Tá, galera O nosso sarco não fica pra trás Ele é bem forte também Dá pra gente derrotar sim, tá Ó, lá vem aqui, ó A gente ataca aqui de boa 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 A gente usa a poçãozinha delta ali E tá tranquilo, cara Eita, galera Esse ataque não Ai, galera Já era Não, 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 não Cadê a poçãozinha? Vinte e três Ih, galera Não vai dar, não Ih, gente Deu ruim Ai, quando dá ruim A gente faz isso aqui, galera Estratégia, tá Ai, prende Ai Vacilo Caraca, gente Não dá não É muito forte Alpha sarco Cara Que bicho insano, gente Vai zoando Não dá do jeito nenhum Bora coletar aqui Nosso loot de volta Tchau, mano Desculpa aí, velho Tá Foi mal mesmo De verdade Você é um saco Cara Pensa no bichinho forte, gente Nossa Quase que leva nosso saco Lá pra base, hein Gente Nossa senhora Nossa, gente Que top 580 Gente Vídeo de farm Se tornando vídeo de teme Será, galera Será Ah, galera Eu vou domar esse Alpha Rex, gente Eu vou domar esse Alpha Rex, cara Olha Eu quero Eu preciso de uma estratégia, gente Olha Tem uma pedrinha aqui, galera De ganhar XP Ah, não É um loot, cara Oxi Ah, vamos pegar, gente Olha Tá aí de graça Look Speed Charge Que da hora Mano, que legal Ó Vamos que vamos aqui nesse Rex, galera Porque Esse Rex aí vai ser top, hein Se a gente conseguir domar ele Ó, vamos subir aqui na rocha Legal É, eu tenho dado suficiente Pra derrubar esse Rex, galera Eu tenho quase Eu tenho certeza disso Vamos dar um passivo aqui Vamos dar um passivo aqui Ai, que top, mano Ó Dia bom É lógico, cara Dia bom, galera A gente tá de madrugada aqui jogando Você não vai subir aqui, né, Manolo Você não vai subir aqui Ai Ai, gente Caraca, ele sobe sim Meu Deus Corre, gente Corre Corre Vacilo Acho que a gente atira de cima do saco, né, galera Eu acho que a gente atira Atira sim, galera Ó, boa Ih, cara Ele vai bater logo no carinha de gelo, mano Tá provocando aí Ai Já era Pô É, a gente ia domar, galera Ia Pra vocês verem aí Vai zoando com o pack Nossa senhora Que pack forte, galera Ó Pelo menos, galera Olha só o que tem aqui Um Alpha Triceratops Esse aqui a gente consegue derrotar tranquilo, galera Ó, ele dá 34 mil de dano E a gente detona com ele, gente Que top, mano Foi Eita Ai Ai Meu Deus, que susto, cara Que é isso Ah, é fraco É fraco, galera Olha lá Ele dá 15 mil só Ah, mano Me assustou à toa Esqueleto Apex Strike, mano Que susto que eu tomei, gente À toa mesmo, hein Cara, mas realmente, galera Meu coração Foi 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 pras alturas, gente Eu tomei muito susto aqui Ele toma 44 mil de dano, cara Nossa Que da hora Ó Então tá tranquilo, gente É um Skeletal Apex Strike, mano Gente Isso aqui era pra ser absurdo de forte, gente E é fraquinho assim Ah, eu acho que se a gente ficar atacando no C, galera Vai mais rápido, hein Ó lá, ó Nossa, e vai bem mais rápido Aí, ó Receba Caraca, gente 3 milhões de vidas 3 milhões de vidas Vai ser derretido O bichinho, cara É, galera Deixa aquele like Que o Sarka aqui, galera É insano, gente Imagina o Kentro, galera Será que o Kentro é tão forte quanto o Sarko? Não sei, tá, galera Eu espero que pelo menos ele farme fruta, galera Se ele farme fruta, vai ser bom Porque literalmente eu não tenho mais nada, galera Então eu vou precisar farmar até o Boss Delta, galera Novamente, galera O Boss Delta pra gente conseguir fazer mais K, porque Eu, se eu não me engano, eu tenho 15 K aqui, galera Eu fiz o máximo que eu pude Na verdade, eu acho que eu consigo fazer Porque eu tenho fruta alfa aqui, galera Tenho bastante fruta alfa que eu consegui salvar dos crops Beleza Beleza Mais duas pancadinhas Boa Acabou Ele dropou a fantasia de Trike Nossa, só isso Cara, ele não deu nada de bom Ele deu pra um fantasia e uns ossinhos aqui Bacana, então Tá, legal Fechou Ó, dois pontos que a gente upou Pra aqui em dano, né Óbvio Upou em dano E esse Speed Charge aqui Vamos pegar, né, gente Pra gente aqui Não vamos deixar ele pra trás, não Ó o tanto de Blood que a gente farmou Alfa Blood Ah, ó o tanto de coisa que a gente tem aqui de fruta Cara, tá tranquilo Tá tranquilo Vamos ver aqui, não dá pra farmar Oi Eu peguei o bicho, cara Peguei o bicho na mão Não, eu quero farmar Acho que será que é com a picareta Oi, cadê minhas picaretas, gente Ó, vou pegar minha picaretinha Vou botar aqui na mão Galera Tava construindo Aí eu tirei as coisas aqui da Do coisa pra botar aqui Não farma A gente não farma o corpo desse bicho, galera Que loucura Que estranho, né Ó Ressource Golem, galera Esse aqui vai de base rapidão, cara Olha, ó 5k de dano, cara É muito forte, gente Na moral O sarco tá aprovadíssimo, galera Agora tá na vez da gente farmar com o Kentro Beleza Receba Já era, galera Nossa O tanto de Copper Olha as coisas que a gente farmou aqui, galera Esses itens aqui a gente tem que salvar Ó Bora dar TP, galera Lá no nosso TP Costa Beleza Aqui, ó Costa Ele ainda tá inteiro Pelo menos o TP Costa tá inteiro Bora pra lá ligeirinho Galera É o seguinte Não vamos esquecer de maneira nenhuma De deixar aquele belo like, galera Que me ajuda muito, gente Você tem ideia Não esquece, galera Por favor Isso aqui vocês esquecem E não é por mal Mas, mano Bora bater essa meta de 100 likes, galera Que vai dar top de linha, hein, gente Vai ser top Bora aqui no nosso Kentrossaur agora, galera Ó Lembrando Nossa base tá aqui ainda Graças a... Ô, louco Caraca, dá pra subir aqui sem precisar botar... Ampa Será, gente? Pera aí Vamos lá, Sarco Ó lá, gente Nossa, o Sarco é... Eita, cara Lago Ih, gente Crashou meu jogo Ah, não Crashou, não Cara, que susto, gente Ó Fechou O Sarco é insano, hein, galera O Sarco é top Então, ó Bora com o nosso Kentro, galera Agora farmar com o nosso querido Kentro Será que o Kentro farma fruta? Eu não sei, tá, galera Sinceramente, eu não sei Bora dar um TPzinho lá na nossa costa, né Aqui, ó É costa Base vagante Boa Eu não sei se tem TP pra base do Ender Ou base do Yoshi Eu não sei, galera Se tem mais... Se tem essas coisas Mas acredito que logo, logo eles vão estar fazendo Olha só, galera Um Apex Ah, isso aqui dá pra gente derrotar, tá, galera Eu acredito que sim Bora ver o dano do... Mano Nem ferrando Só 6 mil de dano que o Kentro dá, galera Ah, cara Ah, ele farma fruta, gente Ah, ele farma fruta É E palha madeira Nossa, 4 mil de dano, cara É muito... 98 mil Ai Eita Ele dá 17 Peraí, gente Ele deu 17 mil, galera Dá 17 mil, galera É... Ele tem outro ataque aqui, ó Boa 26 mil, cara Nossa, ele é forte Eita, mano Sai Morre Caraca Gente Não sei Quase que a gente vai de base Que dilo forte, cara Que é isso, dilo Olha lá Ele farma Mano Quase que a gente vai de base, galera Ó, vamos pegar esse ovinho que tem aqui na frente Ovo de Ictiossauro Cara Que dilo forte, mano Isso é... Mano, acho que não dá pra enfrentar o Apex, não, hein Bora ver aqui A gente upou 44 pontos, galera Vou upar um pouco aqui A vida É porque, galera O Kentro, ele não tem sela Ele não tem sela pra se defender, galera O Kentro, ele... Literalmente não tem sela Eu pesquisei e não tem sela pra Kentro Ou seja Ele é um bicho que... Tá aqui... Invulnerável, né, galera Ele tem... Ele tem muito dano Ó, eu vou até botar já, galera Aqui, ó A paradinha de dar afinidade pra ele Bora Ó, ele tava batendo 17 mil Bora botar afinidade Eu upei aqui pontos em dano Bora ver o quão forte ele vai ficar Bora Aham Ó, dá pra botar aqui Outra opção Ele tá com 2 milhões de vida, galera 2,4 milhões, galera É muita vida, tá Pelo menos vida ele tem bastante Pra compensar Então, ó Receba 48 mil de dano, cara Mano É muito forte, cara Ele é muito forte, galera Sério Olha isso, cara Ele é muito insano, cara É porque o primeiro ataque dele É que tem um dano horrível mesmo Ô, louco Caraca, explodiu tudo Ah, ele não farm com esse ataque aqui E o rage de ataque De farm dele é muito bom, hein, galera Olha lá Ele farma bem, cara Adorei, gente Ó, ele farma muito a flor rara Cara, ele farma tudo Pra falar Olha isso, cara Mano, legal, galera Esse carinha aqui vai me ajudar demais A recuperar tudo que eu perdi Muito bom Ó, vamos seguir em frente, galera E bora derrotar esse Apex Dilo Esse Apex Apex Raptor 3, 4, 5 É, lascou Já veio, galera Acabou Agora tem que ir Tem que ir Ah, vai dar, galera Dá, dá Tem que usar uma poçãozinha aqui, né Vamos dar uma poçãozinha Eita, gente Vai dar, não Poçãozinha me cura Gente, se não fosse a poção Eu ia morrer, hein Se não fosse a poção Eu ia de base, cara Vai zoando, gente Não dá pra brincar com Apex, não Cara Não dá, não, gente Olha, abelhinha, galera Eu preciso das minhas abelhinhas Tudo de novo Então, ó Vamos pegar a abelhinha aqui, cara Eu perdi todas as minhas abelhas, galera Não ficou nenhuma Pra contar a história Beleza Alfa e elétrica Se eu não me engano A outra que eu peguei Muito bom Ó Tem mais aqui, ó Vai de base Caraca Ista, galera Ista, cara Ele é muito forte, mano Ele é muito forte Mais um aqui Eita Galera, um golem bizarro Esse golem aí não dá não Pra gente enfrentar Sai Eu tenho a raiva desse bichinho Que desmonta, galera Vamos enfrentar esse alfa Raptor, gente Pra ganhar XP Ó Boa 48 mil de dano, mano Esse cara aqui não dá nem Pra gente encostar Ainda bem que ele não é agressivo, né, galera Ele não é agressivo Ele só ataca se a gente atacar ele Pelo menos isso Ó Vamos seguindo aqui em frente Ele é rapidinho, galera O Kentro Mano Muito bom Galera, já deixa um nome Pro nosso famoso Kentro Aqui, galera É uma fêmea, tá Deixa um nome pro Kentro E deixa um nome pro Sarco Verdade, gente Já tem um nome pro Sarco Galera O Grande Eclipse Me deu um nome pro Sarco, gente Eu vou nomear o Sarco, tá Ele tá lá na base Já já a gente vai lá Nomear o Sarco, mano Olha que top Cara O Kentro tá muito bom, galera Olha isso Cara, quase 50 mil de dano, galera É literalmente quase o dano do Sarco já Certo É... Em comparação, galera Talvez até o Sarco Seja um pouquinho melhor Tá Porque ele tem mais... Na verdade Acho que não, hein, gente Porque O Kentro Ele tem mais vida, né Por si só Olha só Caraca E o rage de ataque dele É absurdo, mano Ó, será que é isso aqui? Ah, isso aqui Agora você vai de base, mano Agora você Vai de base, mano E vai não Gente Tem que tomar cuidado, galera Eu tô me aventurando aqui, tá, galera Eu tô me aventurando muito Eu vou tentar subir aqui Uma roxinha E vou tentar derrotar esse cara, galera Porque eu quero muito É derrotar esse cara aqui Beleza, ó Ah, ele é lentão, galera Ó, a gente é rápido, cara E o rage de nosso ataque é bem longo, ó A gente bate aqui, ó Corre um pouquinho, ó Boa Ó Ah, é Mas também a gente só ataca pra frente, né Beleza Vamos tentar subir aqui É, não consegue Tá, vamos tentar bater nele aqui Boa 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 Nossa, gente Olha o dano dele Olha o dano dele no Kentro 400, gente Não dá não, cara É muito dano Ó lá Se a gente vacilar A gente vai de base Insta aqui Receba Vamos correr aqui Ó, galera Ó, estratégia é a seguinte É subir aqui, ó E espeta ele Olha, gente Ó, usa estratégia, galera Aqui o esquema do Pra se virar no Supreme É estratégia, ó O bicho é lentinho pra caramba, galera Olha lá Ele tá doente, o bichinho Boa Ah, nem a pau Ele acerta Ai Corre, 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 corre Corre, corre, corre Boa Usou uma poçãozinha de cura Ah, agora você não para, não Agora você não para, não, velho Agora já era pra você Já era pra você, velho Acabou Acabou Desista, mano Olha, ó Receba, receba Eita, galera Prendeu Ele prendeu eu Que vacilo, gente Eita, ele me desmontou Ah, cara Tá de sacanagem Ele me prendeu, gente Ah Lá se foi o vídeo sem morte Lá se foi Tá, eu vou tentar dar TP E nascer aqui na cama do Yoshi Que pelo menos é na É perto do Kentro, galera Eu sei onde tá o Kentro O Kentro vai matar ele lá É tranquilo, gente Porque ele tava faltando bem pouco Bem pouco pra derrotar, tá Acho que é isso Manda salve Ah, Discord Ah, é do Yoshi aqui Top Tá, é do Yoshi Mas salve pra você, mano Beleza Ó, vamos seguir aqui, galera É, tá bem pra cá O Kentro com o O estego, né É, na verdade Só o Kentro, né Porque eu acho que o estego Foi de base Cadê Ih, galera Eu perdi mesmo, né Não era pra cá Ai Ai Acabou Aita, acabou Ah Que raiva Ah, que raiva, gente Que raiva Tá, eu vou achar esse estego, gente Pelo amor Esse Kentro É, galera Não tá fácil pra ninguém Olha Vai zoando a vida do Kentro, galera Quase que ele vai de base, mano O Kentro não tanca nadinha, galera Por conta de estar sem cela Meu Deus, gente Tá muito ruim E tem aqui, galera Olha, um alfa piteiro Mas ele é nível baixo Eu queria domar Porque já que eu não tenho mais, né, galera Seria bom Aí, ó Mas já que não dá pra domar A gente farma, né, galera Muito top E, mano Vamos finalizar esse vídeo por aqui, galera Não esquece de deixar o nome pro Kentro, tá O do Sarco Eu vou botar ali agora Vamos dar o TP lá no nosso Last Remote, né Acho que Last Remote A gente vai parar lá em cima da base, galera Bora ver É isso aí, cara Que da hora, mano Fechou Ó Legal O nome do Sarco, galera Que o Eclipse colocou É o seguinte É... Opções Mudar o nome Ele pediu pra botar o nome de Lolong Então tá aí, ó Nosso querido Lolong Tá vivo Tá feliz Cara Você é muito forte Sinceramente O Kentro, galera Ele é um bicho, galera Cara Nossa Ele toma muito dano, gente Ele recebe muito dano Porém, é o seguinte A gente upou É... 16 pontos de vida nele E ele Ficou com 2 milhões Tá O... O Sarco Ele tá com um pouco mais Só que ele tem 1,4 milhões Então até que É... É comparável Ou seja É... O Sarco dá 50 e poucos Nosso Kentro dá 5... Quase 60 Então, gente Querendo ou não O Kentro chega a ser um pouco mais forte E mais versátil Não sei O bom é que ele farma fruta também, né Carne, fruta, farma tudo Então, gente Eu vou finalizar o vídeo por aqui Esse pequeno episódio Não esquece de deixar o like Comentar, compartilhar o vídeo E se inscrever no canal Se você não for inscrito, galera Que ajuda muito o Mano Vagante E, mano Muito obrigado aí, galera Meta de 100 likes Por favor, bate aí Então, valeu Falou E foi, maninhos Tchau, tchau Tchau, tchau